Olá pessoal, vamos continuar aqui falando sobre transformações canônicas e especificamente de transformações canônicas infinitesimais, que é um caso particular muito importante, beleza? Porque através dele é que vamos mais para frente, um pouquinho mais para frente, conseguir vislumbrar o fato de que a Hamiltoniana pode ser considerada como uma função geradora de uma transformação canônica. Enfim, então este fato que, na verdade, vai ser muito interessante e vai ter várias aplicações importantes, pode ser vislumbrado aqui com este conceito de transformações canônicas infinitesimais. Então, vamos começar estabelecendo que aquelas transformações que só diferem ligeiramente da transformação identidade são consideradas transformações canônicas infinitesimais. Ou seja, uma transformação deste tipo, bom, evidentemente há transformação identidade, né? As novas coordenadas vão ser igualzinhas às velhas, certo? Mas se aqui adicionamos uma quantidade infinitesimal, bom, em cada uma destas expressões, por exemplo, desta forma, né? Este épsilon é um elemento, é um número muito pequeno, um número entre 0 e 1. Bom, estritamente falando, é um número cujo módulo é muito menor do que 1, beleza? Bom, enfim, é, ou seja, é um parâmetro infinitesimal, este épsilon. E estas são funções arbitrárias, F, I e I das coordenadas canônicas. Ou seja, que a gente pode interpretar estes negocinhos aqui como um delta de QI e este negócio como um delta de PI. Tudo bom? Então, isto é o que define uma transformação canônica infinitesimal. Ou seja, transformações canônicas que diferem da identidade só por, através de uma grandeza infinitesimal, certo? Aqui, este épsilon necessariamente tem que satisfacer esta condição aqui. Bom, então vamos ver quais são as propriedades que devem satisfacer essas transformações canônicas infinitesimais, de acordo com, bom, com todas as características que temos estudado aqui. Então, uma forma de fazer isso é partindo daquela equação fundamental na qual está baseada toda esta análise, toda esta análise das transformações canônicas. Lembremos que esta expressão aqui, vamos considerar esta expressão para T fixo. Ou seja, vamos considerar esta expressão para o caso em que este de T é igual a 0. Então, esta parte vai ser igual a 0, né? E teremos isto. Tudo bom? Bom, então agora vamos introduzir aqui, nesta equação, nesta última expressão, estas expressões, certo? Ou seja, aqui nesta parte vou introduzir este pezinho I mais YG, certo? E aqui vou introduzir, ou seja, vou calcular o D, o diferencial desta coisa e vou introduzir aqui, certo? Então, teremos o seguinte, soma desde K igual a 1 até N, bom, de toda esta coisa aqui, certo? Igual a D Φ. Bom, lembremos que Φ é uma função que depende dos pecinhos, pecinhos e o tempo e que essencialmente representa a função geradora da transformação canônica, certo? Tudo bom? Então, aqui, olha, aqui eu substituí aquele peção e aqui esta parte vai ser o diferencial desta equação, tudo certo? Então, abrindo as contas e mantendo só termos até ordem 1 em Epsilon, certo? Ou seja, desconsiderando aqueles termos quadráticos em Epsilon, dado que é um parâmetro infinitesimal, temos esta expressão aqui. Observem que eu corrigi aqui um erro de um índice, estava antes introduzindo aqui o índice I destas equações, mas aqui estou, nesta equação estou usando o índice K, o índice da soma. Então, este é P e de QK, bom, devem ter este índice K. Tudo bom? Então, já corrigido aquele erro, então, abrindo a conta, fazendo a multiplicação e desconsiderando termos de ordem 2 em Epsilon, o resultado vai ser este aqui. E vemos que estes caras são iguais, certo? Com sinal oposto, então, vamos cancelar este cara com este outro cara. E ficaremos, então, só com estes dois termos, os quais estão multiplicados os dois por Epsilon. Tudo bom? Então, teremos isto aqui, né? Ou seja, o de Φ vai ser igual a menos Epsilon multiplicado por esta coisa. Ou seja, que podemos definir, por conveniência, né? Este Φ como Epsilon multiplicado por alguma função. Então, vamos escrever isto. Φ igual a Epsilon vezes F, Eficção, certo? Para não confundir com este Fzinho. Uma função Eficção. Ou qualquer dizer que esta soma vai ser equivalente a menos diferencial de F, de Eficção. Bom, e dado que essencialmente esta função depende dos quesinhos e dos pecinhos, bom, e do tempo, né? Em geral, seria interessante expressar este lado esquerdo em termos dos diferenciais dos quesinhos e dos pecinhos. Bom, aqui já temos o diferencial dos quesinhos e dos quesinhos, mas aqui, bom, aqui este termo neste termo não está aparecendo, né? Porém, podemos fazer o seguinte, podemos fazer um truque, que consiste em observar que o diferencial desta multiplicação de Pk vezes Fk, bom, é igual a isto, usando a regra de Leibniz. Então, aqui aparece, aqui este cara, este mesmo que está aqui, certo? Ou seja, que este cara pode ser expreso como isto menos isto. Tudo bom? Então, vamos substituir este negócio aqui, certo? Bom, aqui vou escrever este termo de uma forma mais legal, colocando primeiro o F e depois o DP. Então, agora levando, substituindo isto aqui nesta parte, optemos. Isto aqui será o resultado, beleza? Então, aqui vemos que já está aparecendo os termos onde aparecem os DQK e os DPK, certo? Bom, e aparece este termo extra que poderia ser colocado aqui neste lado direito da equação, certo? E obteríamos esta coisa, certo? Aqui, então, este termo pode ser expreso como diferencial da soma deste parênteses. E então, teremos menos diferencial de F, menos diferencial desta coisa, ou seja, estes dois termos podem ser reunidos numa expressão só, certo? Ou seja, podemos falar de menos diferencial de F mais esta coisa, certo? E então, podemos escrever esta equação nesta forma, certo? Agora este lado esquerdo está um pouquinho mais organizado, primeiro escrevendo dos Qs e os diferenciais dos Qsinhos e depois os diferenciais dos Qsinhos, certo? E aqui temos menos diferencial de toda esta coisa aqui, que pode ser chamada como uma função G, G são. Depende dos Qsinhos, Qsinhos e o tempo, certo? E dado que estamos falando do diferencial desta função G são, e tendo em conta que ela é função destas variáveis, bom, e que além disso este diferencial está sendo, desde um começo, né? Está sendo definido para um T fixo. Então, podemos escrever o seguinte, que este lado esquerdo é igual, bom, a esta soma, né? Menos esta soma desde K igual a uma TN, bom, esta coisa, certo? Simplesmente abrindo a conta, abrindo o diferencial de Y para T fixo. Ou seja, que o elemento que está acompanhando o DT vai ser igual a cero, porque DT, bom, é igual a cero, certo? E então, isto nos leva a estabelecer que esta coisa, ou seja, o que está acompanhando neste lado os DQsinhos, certo? Vai ser igual ao que neste lado está acompanhando os DQsinhos. Ou seja, este negocio azul é igual a este outro negocio azul. E também, da mesma forma, este cara vai ser igual a este outro cara, certo? Porque o que está acompanhando ao DQsinho, e aqui também este cara está acompanhando ao DQsinho. Então, bom, estamos igualando vermelho com vermelho e azul com azul, obtemos as seguintes equações. O DQsinho, K, é igual a menos derivada parcial do DQsão em relação com o Qsinho, K. E Ficinho, K, a função, esta, a Késima função que define aquela transformação canônica infinitesimal, é igual a DQDQpk. E lembremos que estas coisas, este Gsinho e este Fcinho, desde um começo, estávamos associando elas com este, com este Epsilon, ou seja, Epsilon Fi é igual a DQI, certo? E este Epsilon vezes Gi vai ser igual a DQI. Então, lembrando que, bom, agora usando o subíndice K, certo? Deu Qk igual a Epsilon FiK, certo? Lembrando isto, então significa que DQK vai ser igual a Epsilon vezes esta coisa, beleza? E, por outra parte, DQPk, que é igual a isto, de acordo com esta equação, vamos ter DQPk igual a Epsilon vezes menos, bom, esta coisa aqui, certo? Então, em resumo, uma transformação canônica infinitesimal pode-se representar desta forma, certo? Onde estes DQQK e DQPk estão dados por estas equações, onde aparecem, olha, este Epsilon, o parâmetro infinitesimal e G, a função geradora da transformação canônica infinitesimal. Bom, e é interessante observar que, quando consideramos este parênteses de posição entre QK e a função G, a função geradora G, bom, pela definição, isto é igual a, bom, a isto, né, esta soma entre J igual a 1 até N, certo? E, então, aqui este termo vai ser um delta de Kronecker de KJ, em tanto que este outro termo vai ser anular, vai, é igual a zero, né? Porque estas coordenadas K e as P são independentes. Ou seja, que só iremos ficar com este termo, beleza? E, ou seja, vamos ter soma desde J igual a 1 até N, de delta de KJ, vezes este negócio. E sabemos que aqui só irá ficar diferente de zero aquele termo onde K for igual a J, ou melhor, onde J for igual a K. Então, isto quer dizer que toda esta coisa é igual a D, U, G, D, U, P, K, certo? Ou seja, olha, é exatamente o que temos aqui, D, U, G, D, U, P, K. Ou seja, que a gente pode substituir esta derivada aqui por este parênteses de posição. Bom, de fato, vamos fazer de uma vez. Bom, e de forma similar, podemos fazer uma coisa com este termo aqui embaixo, certo? Ou seja, ao invés de calcular o parênteses de K com J, a gente calcula o parênteses de posição de P, K com J. E, então, teremos isto aqui, certo? E, novamente, então, observamos que esta coisa vai dar zero e que esta coisa vai dar de delta de Kronecker de KJ. Então, portanto, este termo vai desaparecer e aqui só iremos ficar com, nesta soma, com aquele termo onde J é igual a K, certo? Ou seja, que isto vai ser, todo este negócio vai ser igual a menos D, U, G, D, U, Q, K, certo? Que é exatamente, bom, isto que está aqui, menos esta coisa. Ou seja, que este delta de P, K vai ser igual a epsilon vezes o parênteses de posição de P, K com J. E, então, desta forma, é que podemos escrever as transformações canônicas infinitesimais desta forma. E é interessante escrever este negócio, assim, desta forma, usando os parênteses de posição, porque isto facilita a escrita disto usando a notação simplética. Bom, então, vamos apagar aqui isto. Então, em notação simplética, este lado esquerdo destas duas n equações vai ficar resumido num vetor coluna, certo? Uma matriz coluna que vou chamar de Z. E, então, aqui o lado direito vai ficar, olha, aqui estes K, P, K irão representar o W, certo? Entanto que estes delta, bom, irão representar o delta de W. Onde este delta de W, de acordo com isto, pode ser escrito como isto aqui, né? Ou seja, epsilon, parênteses de posição, W com J. Beleza. Outra coisa interessante que podemos observar quando escrevemos desta forma as transformações canônicas infinitesimais, ou seja, em termos destes parênteses de posição, é o seguinte caso. Quando, por exemplo, vamos supor, né? Por simples curiosidade. O que significaria aqui nestas, nestas, nestas equações, é, supor que J é a Hamiltoniana? Vamos ver o que acontece. Bom, deixem-me fazer espaço aqui. Então, no caso em que J é igual a Hamiltoniana, é, então, estes delta de K e delta de P, K serão iguais a isto, certo? E, então, aqui é onde é importante escrever, ou melhor, lembrar que as equações de movimento podem ser escritas usando os parênteses de posição, certo? Bom, deixem-me fazer espaço aqui. Vou subir este negócio aqui acima. Lembremos, é, aquela parte onde estávamos falando dos parênteses de posição, em alguns casos de interesse, especificamente o caso, o caso de interesse, é, número 2, certo? Bom, sim, número 2, A e B. Onde encontramos que uma forma alternativa das equações de movimento, para escrever essas equações de movimento, é assim, certo? Usando os parênteses de posição. Ou seja, que podemos levar isto para a nossa análise atual e aproveitar esta escrita, né, das equações canónicas de movimento para comparar com esta coisa que temos aqui acima. Beleza? Então, aqui vai facilitar, olha, escrever este negócio na anotação, em termos, bom, dos diferenciais, né? Ou seja, este K ponto vai ser derivada de Q em relação a T. Entanto que este K ponto vai ser derivada de PK em relação ao T. E, então, estas equações implicam que, por uma parte, DQK, o QK, desculpa, DQK é igual a parênteses de posição vezes DT, certo? Ou, se quiserem, DQK é igual a DT vezes o parênteses de posição neste aqui. Bom, e de forma similar, aqui podemos escrever isto aqui, né? DPK é igual a DT vezes este parênteses de posição. Então, olhando para este conjunto de expressões, para estas expressões que estão embaixo e estas que estão aqui acima, podemos estabelecer uma correspondência. Este termo azul que temos aqui embaixo irá corresponder com este termo azul que temos aqui acima. Bom, e aqui também nesta outra equação, este azul com este outro azul. E este termo amarelo com este outro termo amarelo que está aqui acima, certo? O DT vai ser interpretado, neste caso, como o parâmetro infinitesimal. Beleza? Então, a Hamiltoniana pode ser considerada como a função geradora desta transformação infinitesimal específica, certo? Onde podemos estabelecer estas associações. Tudo bom? Mas, e o que significa isto? Ou seja, vamos levar, olha, agora neste caso particular, vamos interpretar como é que ficam estas transformações, certo? Estas equações aqui. Então, em resumo, no caso em que a função geradora é H, podemos escrever isto, beleza? E lembremos que, bom, por exemplo, aqui no caso deste QK, certo? Este diferencial de QK, essencialmente é igual a esta diferença, né? Ou seja, QK calculado no instante de tempo T mais DT, certo? Menos o QK quando é calculado no instante de tempo T, certo? Ou seja, que implicitamente, olha, este termo é este mesmo que está aqui. Tudo bom? Ou seja, que, olha, esta equação pode ser escrita nesta forma, certo? Ou seja, aqui simplesmente peguei esta equação, estou substituindo o DQK, certo? Por esta expressão, por esta expressão que está aqui, beleza? E vemos que este cara vai embora como este outro cara. E, portanto, observamos que o QK vai ser, olha, QK calculado em T mais DT. Tudo bom? Beleza. E uma coisa similar podemos fazer com a equação que está aqui embaixo. Ou seja, tendo em conta que o DQK é igual a isto, né? De forma análoga como estamos fazendo aqui acima, podemos chegar à conclusão de que a nova coordenada canônica PK é simplesmente a antiga, certo? O pecinho K, mas calculada em um instante de tempo um pouco posterior, né? Um instante de tempo T mais DT, certo? Estou falando posterior, né? Infinitesimalmente posterior àquele instante de tempo inicial. Bom, aquele instante de tempo T, certo? Que genericamente estamos tendo em conta aqui, aqui e aqui também, certo? Portanto, a grande conclusão aqui é que a Hamiltoniana pode se interpretar como a função geradora de uma transformação canônica infinitesimal, tal que leva deste ponto, deste vetor de estado, certo? No instante de tempo T para este outro vetor de estado, no instante T mais DT, beleza? Em notação simplética seria isto, né? Eleva do W no instante de tempo T para o W no instante de tempo T mais DT. Onde DT vai ser um intervalo infinitesimal de tempo. Ou seja, em outras palavras, a evolução do sistema mecânico do seu estado no instante T, certo? Para seu estado no instante T mais DT, é uma transformação canônica infinitesimal gerada pela Hamiltoniana, certo? Então, a gente pode pensar que em um intervalo de tempo finito podemos construir uma sucessão de transformações canônicas infinitesimais, certo? Ou seja, que por exemplo, depois, quando o sistema é conduzido para este outro instante de tempo, para este outro vetor de estado, Então, aqui podemos pensar que é feita outra transformação canônica infinitesimal que vai levar para um vetor de estado num instante de tempo infinitesimalmente posterior a este aqui, certo? E assim sucessivamente até, bom, chegar a um instante de tempo posterior arbitrário, certo? Ou seja, que podemos pensar que a evolução temporal num intervalo de tempo é uma transformação canônica que consiste numa sucessão de transformações canônicas infinitesimais geradas pela Hamiltoniana. Ou seja, que quando pensamos na evolução, suponhamos que esta é a trajetória no espaço de fase de um sistema dinâmico, de um sistema Hamiltoniano, entre um instante de tempo T1 e um instante de tempo T2. Então, podemos pensar essa evolução como resultado de uma sucessão, tudo bom? Uma sucessão de transformações canônicas infinitesimais geradas pela Hamiltoniana. A Hamiltoniana vai ser a função geradora dessa transformação canônica que vai levar desde este estado inicial, certo? Até, olha, através de sucessivas transformações infinitesimais, até este instante de tempo final, certo? A Hamiltoniana vai conduzir a evolução do sistema ao longo do tempo. Beleza, vamos considerar outra aplicação importante das transformações canônicas infinitesimais. E vamos intitular esta situação como variação infinitesimal de uma variável dinâmica sob transformações canônicas infinitesimais ativas. Beleza? Então, sabemos que uma variável dinâmica, como falamos anteriormente quando estávamos introduzindo os parentes de tipo ação, em geral, qualquer função que depende, bom, destas coordenadas, né? Do ponto, do espaço de fase, onde se encontra o sistema. Bom, e também pode depender do tempo em geral. Assim, para cada ponto no espaço de fase, bom, esta função vai ter associado um número, né? Para cada instante de tempo. Vamos supor que este ponto é o que está sendo representado por este conjunto de números aqui, de variáveis canônicas, Q e P. E vamos supor que existe uma transformação canônica infinitesimal ativa. Ou seja, ativa quer dizer que ela vai mudar o ponto, certo? Ou seja, nesse mesmo espaço de fase, o efeito dessa transformação canônica vai ser mudar a posição neste espaço de fase. Vamos supor, então, que a gente efetua essa transformação canônica ativa infinitesimal e o novo ponto no espaço de fase vai ser este, por exemplo. Então, só pelo fato de estarmos em um outro ponto diferente no espaço de fase, pode ser que esta função tenha outro valor diferente, certo? E vamos chamar este novo ponto como Q mais DQ e P mais DP, certo? Estas vão ser as coordenadas do novo ponto quando for feita essa transformação canônica infinitesimal. E estamos no mesmo instante de tempo. Então, o novo valor, o novo número que obtemos aplicando esta função, o novo valor dessa variável dinâmica, certo? Vai ser este aqui. Então, vamos chamar a diferença entre este valor e este outro inicial, vamos chamar de ΔU. Ou seja, que ΔU vai ser isto, certo? Menos isto. Ou seja, o valor da variável dinâmica depois de ser feita a transformação canônica infinitesimal e o valor da variável dinâmica antes de ser feita essa transformação. Bom, e dado que este negócio é uma variação da função U, também podemos escrever soma desde K igual a 1 a TN desta coisa, certo? Mas já sabemos que estes ΔQK e ΔPK podem ser escritos em termos das derivadas da função geradora. Ou seja, lembremos que ΔQK é igual a Epsilon vezes derivada da função geradora desta transformação canônica infinitesimal em relação com P. Bom, aqui é PK realmente. E, por outra parte, este ΔPK vai ser igual a menos Epsilon derivada da função geradora em relação com QK. Então, isto quer dizer que este ΔU pode se escrever desta forma, beleza? O qual é equivalente, olha, ao parênteses de equação de U com G. Então, podemos concluir que a variação infinitesimal da variável dinâmica U sobre a transformação canônica infinitesimal gerada pela função G, certo? Pode ser escrita desta forma. É exatamente igual a isto, né? Epsilon é o parâmetro infinitesimal e, então, deve ser multiplicado pelo parênteses de equação desta variável dinâmica com a função geradora. Bom, e esta relação, vamos ver que é muito importante porque daqui a gente pode deduzir várias coisas interessantes. Então, vou chamar esta relação como a equação asterística. E vamos supor aquele caso particular onde a função, a variável dinâmica U é a mesma Hamiltoniana. Então, evidentemente, neste caso teremos isto aqui, né? O qual, abrindo aqui a conta, lembrando a definição do parênteses de equação, temos que isto é igual a esta coisa, certo? E lembrando as equações canônicas de movimento, este negócio aqui vai ser de OH, de QK vai dar menos PK ponto. E, por outra parte, esta coisa aqui vai dar QK ponto. E, portanto, podemos escrever isto aqui. Será o resultado, certo? Mas aqui podemos identificar que esta é a derivada total da função Y em relação ao tempo, certo? Se aplicarmos a regra da cadeia. E se supormos que a função Y não depende explicitamente do tempo, vamos adicionar esta suposição aqui. Então, vamos supor que U é a Hamiltoniana e que Y não depende explicitamente do tempo. Então, se assumimos isto, este negócio vai representar a derivada total de Y em relação ao tempo. E, por essa razão, podemos escrever que ΔH vai ser igual a menos ε vezes esta derivada. Então, em conclusão, assim é como calculamos a variação da Hamiltoniana sobre transformações canônicas infinitesimais ativas, né? Multiplicando o parâmetro infinitesimal pela derivada em relação ao tempo, a derivada total, né? Em relação ao tempo da função geradora dessa transformação canônica. E esta equação contém um resultado interessante, que é o fato de que quando a Hamiltoniana é invariante sob uma transformação canônica infinitesimal, significa que a função geradora é uma constante de movimento, é uma integral de movimento. Bom, então é um fato que vale a pena aqui indicar, né? Se H for invariante sob uma transformação canônica infinitesimal gerada pela função G, certo? Então, G, essa função é uma integral de movimento. E vice-versa, também, né? Bom, porque existe esta equação, se G for uma integral de movimento, significa que a Hamiltoniana vai ser invariante sob essa transformação canônica, né? Caracterizada por esta G. E então, estes dois fatos podem ser reunidos em uma expressão simples. ΔH é igual a zero, ou seja, a Hamiltoniana é invariante, se e somente se a derivada total de G em relação ao tempo é igual a zero, ou seja, se e somente se G é uma integral de movimento. Bom, vamos considerar um exemplo simples. Lembremos o caso da partícula num potencial central, um dos primeiros exemplos que analisamos aqui neste curso. E vamos analisar este exemplo do ponto de vista desta relação aqui, certo? Então, aqui temos a partícula de massa M que está interagindo com algum centro, né? E, bom, se a gente usar as coordenadas E, A, G, T, FI como as coordenadas generalizadas, então, o Hamiltoniano vai escrever desta forma, certo? Ou seja, as coordenadas canónicas vão ser E, A, G, T, FI e P, E, G, P, T, E, P, FI. E então, podemos observar que a Hamiltoniana não depende da coordenada FI, certo? Ela não aparece aqui por nenhuma parte. Ou seja, que a Hamiltoniana vai ser invariante sobre transformações canónicas infinitesimais deste tipo. Ou seja, aquelas que levam da coordenada FI para FI mais delta de FI, onde este delta de FI é um valor infinitesimal, beleza? Então, dado que a Hamiltoniana não depende de FI, ele vai ficar invariante sobre este tipo de transformações. E a função geradora desta transformação canónica infinitesimal, ou seja, a função G, vai ser, neste caso, a integral de movimento que está sendo associada com esta simetria, certo? Ou seja, que está associada ao fato desta coordenada ser cíclica. E já sabemos por experiência que esta integral de movimento é PFI, certo? O momento canónico FI. Beleza, então, esta é outra forma de ver este fato, ou seja, o fato de que a Hamiltoniana não depende da coordenada FI, ou seja, que a coordenada FI é uma coordenada cíclica, beleza? Do ponto de vista das transformações canónicas infinitesimais, significa que H vai ser invariante sobre este tipo de transformações, onde a função geradora é este PFI, este momento canónico FI. E, evidentemente, ela será uma integral de movimento. Tudo bom? Beleza, vamos acabar este vídeo deixando um exercício usando a expressão asterisco, beleza? Bom, aquela que descreve como é a variação de uma grandeza dinâmica em termos da função geradora, certo? Da transformação canónica infinitesimal, usando esta expressão demonstre a identidade de Jacobi, um dos resultados bem conhecidos da mecânica clássica, a identidade de Jacobi, certo? Então, isto é para ilustrar outra aplicação importante desta expressão, certo? Ela pode ser usada para demonstrar a identidade de Jacobi, beleza? Bom, enfim, vamos fechar aqui. tchau,